E hoje o nosso bate-papo é muito interessante. Falaremos sobre uma linha de pesquisa sem igual, diferente das demais, sobre detecção de plantas daninhas utilizando imagens multiespectrais. Esse nome tão grande tem ciência, tem tecnologia e inovação. E para quem perceba, para que você perceba, melhor dizendo, tudo isso, eu vou falar com uma pessoa que sabe me explicar melhor, o Yuri. Yuri, explica para a gente o que vem a ser sua linha de pesquisa, como ela foi pensada, como ela foi desenvolvida. Bom, prazer estar aqui. Meu nome é Yuri. Hoje eu vou falar um pouco da minha pesquisa. Então essa pesquisa foi um projeto sugerido pelo meu orientador, professor Jarbas, do grupo de ótica. Para a detecção de plantas daninhas, é utilizando essas imagens multiespectrais e uma técnica visão computacional para a gente conseguir aplicar de fato o herbicida só nas plantas daninhas detectadas. Então o que a gente tem hoje em dia, que a gente tem um maquinário que chama pulverizador, ele passa aplicando o herbicida em área total. E aí o que acontece é que a gente tem poluição ambiental, porque a gente está jogando herbicida, que é um composto químico no solo. A gente tem aplicação de herbicida em organismos não-alvos, por exemplo, na planta da soja, que é uma planta da cultura, e a gente não quer aplicar herbicida. E consequentemente a gente gera problemas como causar resistência das plantas daninhas aos herbicidas amplamente utilizados. Então a ideia desse projeto é a gente conseguir detectar usando visão computacional o que é uma planta daninha e o que é uma planta da lavoura em tempo real para aplicar o herbicida só na planta daninha detectada. O interessante é que à medida que você entende que tem vários tipos de defensivos agrícolas, que assim são chamados. Tem os de contato, tem os sistêmicos, tem vários tipos. E a forma de aplicação é a mais diversificada possível. Um jato de pulverização direcionado ou mesmo um atomizador, tem tantos são a forma de aplicação. O tamanho de gotículas e tantos outros. Só que o que o Yuri vem trabalhar é a seletividade, é aonde aplicar. E a eficiência então entra junto com a inteligência artificial, mostrando maior eficiência. Isso significa maior rentabilidade na lavoura, maior produtividade e respeito ao meio ambiente. Explica para mim, Yuri, quando você pensou em fazer, como que foi feito os ensaios? Vocês chegaram na lavoura, fizeram os ensaios? Como que... Explica um pouquinho da aplicação em si. Primeiro a gente começou a sondar, ver a quantidade de plantas daninhas e as diferentes espécies que tem ao redor do país. E aí depois a gente pensou em trazer isso primeiro para laboratório. Então a gente construiu um laboratório no grupo de ótica, que é uma estufa indoor, onde a gente conseguia crescer diversas espécies de plantas daninhas que são comuns em campo e fazer um sistema para capturar imagens. Porque afinal, utilizar técnicas de visão computacional, você depende diretamente de imagens na maioria dos casos. E o que a gente pensou foi plantar essas plantas daninhas presentes em campo em laboratório, construir um banco de imagens multispectrais, ou seja, um banco de imagens em diferentes comprimentos de onda, para estudar justamente qual comprimento de onda é mais eficaz no processo de detecção e aí depois alimentar uma inteligência artificial para ela conseguir fazer essa detecção, isso tudo ainda em laboratório, para agora a gente conseguir extrapolar para as fases de campo. Nas fases de campo tudo é diferente, totalmente diferenciado o trabalho. Por quê? Na medida que você fez ela em laboratório, você vai aplicar. Isso tudo pensando, lógico, num resultado. E os resultados vieram. À medida que a pesquisa foi desenvolvida, e essa linha é muito interessante, por sinal, ajuda inclusive ao nosso agro. Nosso país é agro, né? E dessa forma ajuda muito bem a eficiência da aplicação. Explica para mim, quando você chegar em campo, quais foram os resultados aferidos? Então, em campo a gente passou por diversas outras dificuldades, né? Porque quando você traz isso para laboratório, você tem tudo controlado, tanto temperatura para crescer a planta daninha, quanto iluminação para você capturar a sua imagem padronizada. E quando a gente chega em campo, a gente tem uma densidade enorme de plantas daninhas, a gente tem problemas com iluminação, então você tem, por exemplo, um dia que está muito nublado, você já está coletando uma imagem completamente diferente, ou um dia muito ensolarado, ou mesmo aplicações noturnas, que é algo que a gente está caminhando para construir um banco de imagens noturnas. E aí a gente tem, além desse problema de densidade, iluminação, a gente tem problemas de sombra, então às vezes no período da manhã, se você coleta a sua imagem, você gera uma planta daninha que está sombreando outra planta daninha. E isso para a inteligência artificial é um desafio, né? Ela tem que conseguir aplicar mesmo em plantas que estão sombreadas. Ou outro grande problema é a oclusão. Então você às vezes tem uma densidade muito grande de plantas daninhas, e aí uma planta daninha acaba tampando outra planta daninha, e aí isso pode ser ou não um problema para a inteligência artificial. O ideal é que ela consiga contornar esses problemas. Agora, à medida que ela consiga contornar, vai ter um resultado final. E esse resultado final, lógico, vai causar benefícios na produtividade, ou seja, no custo, no custo de produção, que é o custo da lavoura em si. A gente pode dizer que esse tipo de trabalho, ele vai trazer resultados efetivos para a lavoura? Com certeza. Aí a gente está pensando em dois casos, que são ainda suposições, que são aplicações de herbicidas antes do plantio, que são as dessecações, onde você só tem plantas daninhas em campo, então é uma tarefa mais simples, né? Você não precisa diferenciar, você só detecta basicamente o verde. E aí a gente teria, nessas aplicações, a gente espera uma economia de herbicidas acima de 95% no desenvolvimento do protótipo. Agora, por exemplo, quando você faz o plantio e você quer fazer uma aplicação de herbicida pós-emergência da planta da cultura, por exemplo, uma planta da soja, nesse caso é um problema mais complexo, porque a inteligência artificial precisa entender e detectar o que é uma soja para não aplicar e o que é uma planta daninha. Então, nesse caso, a gente espera que reduza um pouco essa acurácia do processo, mas que ainda assim seja acima de 90% na economia com herbicidas. Nesse caso, quando vai se... a inteligência, ela olha para a planta, vê lá uma... porque existem as plantas de folha estreita, folha larga, tem vários aí co-indicadores, parâmetros para serem considerados. Aí, no momento em que você usa a inteligência artificial, ela vai estar conectada a uma forma de aplicação, né? De que forma que ela conversa com um atomizador ou um pulverizador? Como que acontece isso? Com certeza. Então, a gente está desenvolvendo justamente um protótipo com essa tecnologia, a gente está em fase de fechar o protótipo e fazer a validação em campo. Então, esse protótipo estaria instalado um a cada metro de barra do pulverizador. Então, se a gente tem um pulverizador autopropelido, por exemplo, com 24 metros de barra, a gente teria 24 equipamentos desses e cada equipamento está conectado com quatro porta-bicos, quatro bicos ou pontos de pulverização. E aí, para essas pontas, como essa aplicação tem que ser bem localizada, ela precisa que seja incorporada nas pontas as válvulas PWM. Então, seria uma aplicação que você consegue controlar bico a bico. Então, um módulo estaria conectado a quatro pontas de pulverização equipadas de válvula PWM. Então, esse módulo seria responsável por imagiar por aproximadamente 1,5 metros quadrados no chão e ele ia dar o comando para determinada ponta de pulverização abrir e aplicar o herbicida na planta localizada, na determinado quadrante que ele detectou essa planta. Quer dizer, quando a gente fala de agricultura de precisão, a gente vai muito próximo, ou seja, o envolvimento é total nessa forma de trabalhar, de se desenvolver, de se pesquisar. O que você entende? Fazendo dessa forma, quais as vantagens? A agricultura de precisão é muito importante, porque a gente tem que entender, diferente do que foi feito de muitos anos atrás, a que a gente ainda estava caminhando na época de tecnologia, é que a gente não pode tratar a nossa lavoura como se ela fosse uniforme. A gente tem toda a desuniformidade espaço-temporal. Então, a agricultura de precisão, ela vem justamente para isso, para você conseguir tratar os seus diferentes talhões com diferentes quantidades de fertilizante, de herbicida. Isso gera uma economia muito grande para o produtor, o que é muito importante. Isso também reduz demais a poluição ambiental, no caso de aplicações de herbicidas, inseticidas, fungicidas. E fora que isso eleva o Brasil como uma grande potência para a nossa agricultura se tornar cada vez mais sustentável, o que é muito exigido por outros países fora daqui. Então, de graduação, pós-graduação, pesquisador, cientista, casado, bem casado, gosta da família, princípios familiares bem interessantes, tudo isso envolve um ser humano que está afim de fazer algo pelo país. e ele pensa muito longe. Agora ele vai falar um pouquinho de toda a estrutura que ele tem enquanto formação, e onde ele vai chegar com tudo isso. Com certeza. Então, eu sou natural de Franca, tenho 28 anos, eu vim para São Carlos em 2013, fazer faculdade, eu ingressei no Instituto de Física da USP de São Carlos, e no curso de Ciências Físicas e Biomoleculares. E aí eu me graduei no fim de 2017, e em 2018 eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, e aí eu me mudei para Piracicaba e fiquei num projeto, na Exalc, que foi o primeiro contato mais com o agro que eu tive na minha vida em questão de pesquisa, num projeto no departamento de fitopatologia. Eu fiquei aproximadamente sete meses, e aí eu decidi que eu queria voltar para São Carlos e fazer o meu mestrado aqui, que foi quando eu vim fazer com o professor Jarbas, que no caso era um projeto de bioestimulação de sementes de soja, que foi o meu projeto de mestrado, no qual eu aplicava diretamente técnicas físicas para estimular a germinação de sementes. E aí no meu doutorado, o professor Jarbas me apresentou a ideia de fazer um projeto mais voltado para a agricultura de precisão, maquinário agrícola, e eu na época gostei bastante, e a gente começou a estruturar nessa parte de utilizar a visão computacional, imagens multispectrais, que é toda a parte de ótica que eu tive na minha bagagem, aplicado a algo que eu gosto muito de trabalhar, que é a parte de agricultura. E aí eu ingressei no doutorado em 2020, e agora estou no processo de finalização do doutorado, justamente com esse projeto de detecção de plantas daninhas, e como perspectiva desse projeto surgiu a Startup Agro, que é a qual eu faço parte, e a qual a gente está transformando de fato essa tecnologia em um protótipo para eventualmente chegar a um produto no mercado. Ele está dentro de uma estrutura própria para tudo isso, centro de pesquisa em ótica e fotônica, que está instalado dentro do Instituto de Física da USP de São Carlos. Olha só, dentro de um centro específico para que tudo isso aconteça. Mas aí, o que você me diz? O Brasil é agro mesmo? O Brasil precisa desenvolver mais isso? Com que velocidade a pesquisa tem que ser desenvolvida? Com certeza. O Brasil se destacou, ele passou de uma posição da década de 80 como importador de alimentos para um dos maiores produtores de alimento. E são instituições, como por exemplo a Embrapa, que impulsionaram a agricultura aqui no país, e hoje a gente tem as universidades, o próprio Cepof fazendo a parte dele com diversas tecnologias no agro. Isso é de extrema importância, a gente precisa continuar aumentando o desenvolvimento dessas tecnologias, uma vez que se espera muito do Brasil como um grande produtor de alimentos, e que essa produção se torne cada vez mais sustentável, e de acordo com as metas previstas em conferências ao redor do mundo. Agora, vale a pena ser um cientista, um pesquisador, e vale a pena também ser um empreendedor, que é o que você está fazendo, não é? Com certeza. Eu, desde que entrei na área acadêmica, sempre admirei muito a área acadêmica, e por isso estou me profissionalizando. Eu acho que é muito importante para a gente, como físico, como cientista da computação, como engenheiro, prosseguir na área acadêmica, mas eu nunca enxerguei, para mim, ser um professor. Eu sempre tive vontade dessa parte de empreendedorismo. Antes eu me imaginava como trabalhando para empresas, mesmo após um doutorado, e até que surgiu a oportunidade de fundar essa própria empresa, que foi um sonho nosso, e que hoje eu faço parte e estou muito feliz, e com certeza a pós-graduação foi o que me fez chegar até aqui. Agora, imaginando que ciência, tecnologia e inovação é algo surpreendente, importante para o desenvolvimento de um país, de uma população de tudo, em relação àquilo que nós pensamos, que nós imaginemos, que seria importante para o mundo, para uma determinada população, para um determinado processo de paz. Eu acho que chega nesse ponto. E nós estamos vivenciando um momento de muita guerra. Como você vê isso? A agricultura também é motivo de estagnar a fome no mundo, ajudar a resolver melhor problemas relacionados à guerra, às diferenças entre povos. Como você enxerga tudo isso? Eu acho que a agricultura tem um papel fundamental de prover alimento. Uma vez que o homem parou com o processo de colher alimentos, extrativismo, e se fixou na agricultura, desde essa época eu acho que ela tem um processo fundamental em prover alimentos, evitar conflitos, parte de pessoas passando fome e tudo mais. E hoje ela acontece muito. Por exemplo, a gente teve guerra na Ucrânia, impactou diretamente a importação de fertilizantes. Então a agricultura é muito impactada por guerras e deveria ser justamente o contrário. A agricultura é o que deveria fornecer alimentos para que todos pudessem ter uma alimentação saudável e uma vida feliz. Agora, se você puder deixar uma mensagem para quem nos assiste e falar assim, olha, pense assim, imagine assim, tente assim, inove assim, tenha motivação para isso. Qual seria? A mensagem que eu deixaria é faça sempre o que você goste, não tenha medo de desistir. Eu mesmo já desisti de diversos projetos e outras coisas da minha vida em momentos de infelicidade. Busque sempre o que você quer fazer e acredite, assim, existem enormes dificuldades na própria parte da startup, existem enormes desafios que a gente ainda precisa lidar, às vezes falta pessoal para trabalhar, às vezes a gente não enxerga um problema e aí lá na frente esse problema vem e faz a gente ter um tropeço. Então, assim, são coisas normais da vida que a gente tem que abordar e vai superando com o tempo. Agora, de todo esse esforço, esse trabalho, essa dedicação pela ciência, pela pesquisa e pela inovação, nasceu um prêmio aí, né? Um prêmio é uma forma de reconhecimento técnico-científico, inclusive a nível internacional. Ele vai falar rapidamente sobre o prêmio, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar com outra pessoa que vai explicar melhor ainda sobre o prêmio. Mas vê só o que ele fala sobre isso. Qual a satisfação de ganhar um prêmio dessa natureza? Explica um pouquinho o prêmio em si. Com certeza. Então, a nossa equipe da Startup Agro escreveu um projeto nível FAPESP, um PIP simples, que seria o equivalente ao PIP 1, uma modalidade nova, e com o trabalho que a gente desenvolveu nesse PIP 1, do desenvolvimento em iluminação artificial e a busca por novos comprimentos de onda para a detecção de plantas daninhas. A gente escreveu um artigo e um pôster, fizemos um pôster que foi apresentado no congresso da SPY, que o Lucas pode falar um pouquinho melhor, que foi nos Estados Unidos, em San Diego. Então, foi assim, um reconhecimento, ele foi avaliado como o melhor trabalho apresentado naquela sessão. Então, para a gente, é extremamente satisfatório, porque é um indicativo que a gente está no caminho certo. Caminho certo, inovação, tentativa, motivação, acreditar que o futuro é possível, ser construído a partir de hoje. É assim que pessoas como o Yuri imaginam um mundo melhor, cheio de paz, fraternidade, amor ao próximo, ciência, tecnologia e inovação aplicado à humanidade. É dessa forma que a gente termina o nosso bate-papo. E depois do bate-papo com o Yuri, a gente vai falar com o Lucas. O Lucas também faz parte dessa equipe que desenvolveu e ganhou esse prêmio internacional. Lucas, conta para a gente o que vem a ser o prêmio, como ele foi ganho, o que vocês apresentaram enquanto painel para que fosse considerado. Conta um pouquinho essa história para a gente. Então, eu fui para San Diego, na SPY, que é uma conferência muito importante a nível mundial. E eu fui apresentar o trabalho da equipe da Agro, que era em relação a diferentes comprimentos de onda para a detecção de plantas aninhas numa estufa em dorm. E aí nós mandamos o trabalho, eu apresentei um pôster, foi avaliado por diversas pessoas, diferentes, de pessoas do mundo inteiro. Então, foi uma conferência dentro de uma conferência maior. E aí eu apresentei, e o pôster foi avaliado por diversas pessoas do mundo inteiro. E aí veio a surpresa, na sessão seguinte, na premiação, de que nós tínhamos sido premiados com o melhor trabalho pela escolha do público. Então, é tão interessante quando pesquisadores brasileiros fazem apresentação de trabalhos científicos no exterior e ganham esse tipo de premiação. Mostra a qualidade, a força das linhas de pesquisa desenvolvidas no Brasil, da ciência brasileira em si. Mas o Lucas tem uma história, quando ele começou lá atrás, fazendo mestrado também, dentro dessa linha também, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, da USP, na análise do tempo de quebra do filme Lacrimal. Olha que nome interessante, de uma linha tão interessante e necessária. Lucas, conta para a gente como que foi essa linha, o que compõe ela, o que você analisou? Então, eu sempre gostei bastante de trabalhar também na área de oftalmologia, sou formado em computação, então, aplicar essa área nos diferentes problemas da sociedade. E no meu mestrado, eu desenvolvi o projeto de análise do tempo de quebra do filme Lacrimal, que é, a gente tem o filme Lacrimal nos olhos e, conforme a gente fica com o olho aberto, isso resseca e causa desconforto. E tem toda uma análise em cima disso, porque não é só o desconforto, mas a quebra precoce do filme Lacrimal pode indicar problemas mais sérios na córnea. Então, eu gosto muito de trabalhar com imagens, então a gente trabalhava com imagens de videoceratoscopia para analisar o ressecamento por meio de análise de imagens. Agora, o que se ganha analisando isso ou pesquisando isso? Vocês podem coindicar o quê? Que é uma possível doença que está chegando ou qualquer coisa que está acontecendo na pessoa em si ou no globo ocular? Sei lá. Então, geralmente isso causa desconforto. A pessoa busca um tratamento exatamente pelo desconforto, porque resseca, o olho começa a arder, fica ruim. No entanto, tem casos que o ressecamento precoce do filme Lacrimal indica outras doenças, doenças secundárias na córnea. Então, um médico bem preparado, bem especializado nisso, ele consegue identificar alterações corneanas que podem levar a diferentes doenças. Por exemplo, ceratocone, pelúcida, enfim, esse tipo de coisa. entendi, mas a história, o histórico de formação do Lucas é bem interessante. Ele vai contar um pouquinho para a gente. Você se formou em quê? Depois, qual foi a tendência de você fazer o mestrado, o doutorado? Conta um pouquinho. Eu me formei no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação aqui da USP, o ICMC, me formei em computação e sempre tive a vontade de atuar na pesquisa, porque eu sempre gostei, eu tenho família, meu pai trabalhou na UFSCar, no Instituto de Física, meu irmão é formado em Física e fez também pesquisa. E aí, eu sempre quis esse caminho e eu sabia que eu gostaria de atuar ou na área médica ou na área de agricultura, porque são duas áreas muito importantes para a sociedade no geral. E aí, eu encontrei o laboratório do professor Jarbas, que une exatamente essas duas áreas. Ele trabalha nessas duas áreas, de oftalmologia e agricultura. E aí, eu fui para a pesquisa, que realmente era o que eu gostava e comecei a atuar nisso. Começou a atuar de uma forma diferenciada, chegando ao prêmio. Mas a linha em si, como que ela foi, a linha de pesquisa em si, que levou você ao prêmio, levou a tua equipe ao prêmio, como que ela iniciou? Conta um pouquinho dessa história. Então, eu, na verdade, eu faço parte também, além do meu doutorado, eu faço parte da Agro, que é uma startup que tem como principal projeto a publicação seletiva. baseado em visão computacional. E aí, tem um projeto nessa startup que é sobre pulverização seletiva baseada em visão computacional. E aí, nós escrevemos um trabalho, enviamos, e foi aceito. E foi isso. Foi isso. Foi isso, parecendo de uma forma simples, mas foi resultado de um trabalho de muito tempo, sendo aplicado, sendo experimentado, chegando a um fim e mostrando para o mundo, nós existimos, e pensamos dessa forma. Isso levou a um prêmio internacional. Isso que é muito importante. Agora, o que você poderia me dizer em relação ao que você imagina sobre a importância da ciência para o desenvolvimento da humanidade? Conta um pouquinho para a gente. A ciência, ao meu ver, é realmente o caminho para uma sociedade se posicionar como uma potência. Então, acho que sem ciência não existe qualquer desenvolvimento tecnológico. Tudo vem junto. Infelizmente, no Brasil, a ciência não é tão reconhecida. Acho que a gente ainda tem uma luta pela frente em relação a isso. mas a ciência é sem dúvida um dos principais pilares da sociedade. No momento em que você definiu eu quero ser um cientista, um pesquisador, você também imaginou onde você pode chegar com tudo isso? Com certeza. Eu sei que é um caminho bem difícil, bem árduo, porque as coisas não são fáceis, principalmente no Brasil, como eu disse, que às vezes não tem tanto reconhecimento em relação à pesquisa. Mas eu sei que, assim, é com a pesquisa que a gente tem o potencial de mudar uma sociedade. Então, é onde eu quero chegar. Agora, as pessoas que nos assistem devem estar se perguntando. O Lucas pensa assim, o Igor está junto... Desculpa. O Lucas pensa assim, junto com ele vem a ideia do Yuri. Juntando-se tudo vai chegar a um final muito legal, principalmente uma startup dessa natureza que vem aí com uma proposta tão interessante. Mas ele também sonha. Sonha não só com ciência e tecnologia, mas sonhos pessoais, sonhos que podem abarcar, podem contemplar toda a humanidade. E eu diria para você, o que você mais sonha para um mundo melhor? É uma pergunta difícil, né? Porque tem muita coisa que envolve, mas eu acho que as pessoas têm que saberem, têm que saber, desculpa, sua posição no mundo e entender que poder não é tudo. Então, eu sonho com um mundo justo, um mundo onde não haja fome, onde não haja... é bastante clichê, mas eu acho que a gente tem potencial, o mundo tem potencial para isso, entendeu? É desumano ver alguém passando fome, passando sede, principalmente o que está ocorrendo agora na região da Palestina, né? Então, o mundo melhor é um mundo sem tudo isso, sem esse sofrimento. Olha só, uma pessoa que pensa tão grande como o Lucas, um mundo sem sofrimentos. Nossa, que frase, hein? Acho que poderia ser colocada no outdoor e colocar lá na divisa da Palestina, né? Lá na... em Gaza. Então, talvez tudo isso se coloque numa reflexão um pouco mais forte, mais profunda. Você acredita que todos os cientistas, grandes cientistas, grandes nomes das ciências, sonharam em minimizar essas diferenças que existem na humanidade? Exatamente não. Acredito que não. Acho que, assim, e eu não me incluo fora disso, mas cada um trabalha para o seu ego, né? E eu acredito que cada um busque o seu crescimento, não necessariamente do todo, embora a gente devesse pensar no todo, né? Mas eu acredito que não. Por exemplo, se não teria sido criada a bomba. Gente, é tanta sinceridade numa única pessoa que eu me surpreendo nas palavras e na sinceridade com que ele coloca os posicionamentos do que ele pensa. É tão interessante ouvir pessoas como ele, que acredita inovação, ciência, tecnologia, de uma forma a minimizar os problemas do mundo. É tão interessante pensar que vocês ganharam o prêmio por merecimento. É uma palavra muito séria. é tão importante ouvir a sua última impressão ou o seu último recado para quem nos assiste. O que você diria com quem ainda sonha em ser melhor, em conquistar, em sair da situação muitas vezes reprimida e que ele está, limitada que ele está? O que você diria umas palavras motivacionais para aquelas pessoas que querem ser um cientista ou que imaginam que a ciência pode trazer benefícios para a humanidade? Quais seriam? Eu acho que, assim, dificuldade em qualquer caminho todo mundo vai encontrar. Eu acho que é se apegar exatamente no que você conhece sobre si mesmo, na sua capacidade, acreditar fielmente na sua capacidade de desenvolver seja lá o que for. E entender que dificuldade vem, mas dificuldade também é superada. E buscar sempre fazer o bem, não prejudicar ninguém no processo, eu acho que isso é o que faz diferença. Seria isso. É. Seria tudo isso. Seria mais que isso. Seria um motivo de reflexão para que todos nós aprendemos um pouco mais sobre humanidade, ciência, tecnologia e inovação. Eu gostei demais desse bate-papo, foi demais para mim, espero que você também tenha gostado. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.